De volta com você, nós temos aqui uma pergunta e nós vamos resolver essa pergunta no próximo programa, amanhã nós vamos falar, porque nós temos agora tempo pra nós orarmos e amanhã a gente vai falar com você sobre isso, tá bom? Ela é uma moradora da periferia e ela quer saber sobre essa questão nós vamos orar pela Samara ela estava com câncer no seio junto com a medicina e a fé em Deus, ela foi curada, que coisa linda, um testemunho maravilhoso, a dona Marta vai fazer uma cirurgia da mama, ela mora aqui no bairro da Nossa Senhora das Graças, Norma de Lucena que é a nossa amiga, que está com a gente sempre hoje ela não está, ela está enferma precisa de um milagre, nós vamos orar com você hoje, Norma, e por você vamos orar pela Cláudia, pela sua família libertação, salvação Silene, está também com o seu irmão Lucimar, no hospital Adriano Jorge e também vamos orar com a Lucilene pelos seus filhos por uma causa, né? a Nora Juliana, que está com depressão tem mais pedidos aqui a Cíntia faz faz quimioterapia já retirou a mama por causa do câncer nós vamos orar com você para que essa cura seja completa e você continue com esse tratamento que tenha êxito, amém? nós vamos orar também o Adolfo manda um abraço ao Dr. Gerson Morão e à pastora Raquel está uma benção o programa que coisa boa obrigada Adolfo Maria José lá de Ananindeua do Pará pede pela sua família aqui de Japiim está com cisto nos rins e pede na vesícula conseguir ela quer uma ajuda e consulta pelo SUS quer ajuda para conseguir a consulta pelo SUS eu não saberia como responder essa pergunta mas com certeza o Dr. Gerson vai poder nos ajudar a Maria Alice que é uma porta de emprego para trabalhar e pede por uma causa na justiça vamos orar pela Maria Zaltina pelo seu o Matheus que está nas drogas e Maria Conceição está sofrendo de vesícula e com muitas dores a pergunta que essa pessoa fez eu vou até tratar agora de uma vez é essa também diz que quando faz a mamografia não consegue a consulta o que deve fazer? a primeira coisa que ela tem que fazer é denunciar um direito que cabe a ela claro quer dizer como é que a pessoa faz a mamografia e depois não tem a que entregar então esse é caso de denúncia e a finalidade dessa campanha é testar se o SUS está capacitado para atender as mulheres ou não isso é muito bom então a tua boca que te levou ao médico e vai também te levar a uma denúncia que é a delegacia da mulher? não ela teria que ir no Ministério Público se ninguém atender tem a ouvidoria e tal mas ela teria que ir no Ministério Público é um direito que assiste é um direito porque se ela já fez o diagnóstico ela tem direito também ao tratamento então sim são duas coisas a mamografia é um direito de todas as mulheres depois dos 40 anos é lei hoje em dia segunda coisa que é lei foi feito o diagnóstico hoje olha é um câncer o sistema único de saúde tem 60 dias para resolver aquela situação é lei também se não for cumprido tem que denunciar então ela está protegida por essa lei protegida protegida e vai assim até os últimos para encaminhar por exemplo no SECOM tem muitos casos que são do SUS que são acompanhadas plenamente até a cura até o momento amém doutor nós vamos fazer uma oração nesse momento pai em nome de Jesus nós oramos agora por cada causa aqui representada são causas que os nossos olhos parecem impossíveis mas para ti não é Senhor porque tu és Deus o nosso Deus Deus do impossível Deus que conhece cada coração cada dor cada causa cada problema cada dificuldade seja ela judicial seja ela na área de emprego financeiro seja ela na área emocional na área da saúde em qualquer em qualquer área pai tu és o nosso Deus que vai na nossa frente fazendo o milagre entregamos agora nas tuas mãos cada uma dessas pessoas te louvamos e agradecemos Senhor porque tu és o Deus que intervém na nossa história tu és um Deus bom um Deus que nos ama que tem um plano para nós nós te agradecemos hoje pela vida do Dr. Gerson Mourão aqui conosco por cada mulher que tem ouvido pai essas palavras te agradecemos e te louvamos pai em nome de Jesus amém fique na paz e até nosso próximo programa eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim te amo te amo te amo te amo te amo te amo